Estamos na BR-101, próximo ao entroncamento de laje. Mais um acidente acontece nessa rodovia. Caminhão carregado de água mineral, infelizmente, perdeu o controle nesta curva e veio a capotar. Com a cabine totalmente destruída, o condutor do caminhão placa policial JQO 5590 fala como tudo isso aconteceu. E aí na curva ali, ela puxou um pouco, não se sabe dizer se foi a corda que fogou, se as águas correram ou se foi a ironia do destino, não é isso? Então aí o caminhão começou a levantar e eu não consegui mais segurar ele, aconteceu isso aí que vocês estão vendo. Ok, tu estava vindo de onde, indo para onde? Eu estava vindo de Dias Dávila, ia para uma cidadezinha próxima aqui, Presidente Tancredo Neves, 40 quilômetros depois daqui. Dias Dávila, ia para uma cidadezinha.